olá preciosas do canal a jana está aqui no shopping newbancas na ela moda vou passar o endereço pra vocês aquelas básicas lindas vocês adoram 10 reais aqui é modinha barato 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 enviamos pra todo o brasil é ela confecções pega o zap bacana shopping newbancas o corredor é o 2 está olha aqui o nosso instagram também pra vocês seguirem lá ela moda 17 fica aqui no shopping newbancas rua tis 224 setor bem amarelo corredor 2 a banca 2073 aquelas básicas maravilhosas que vocês adoram é aqui ó ela moda nós estamos com a nossa preciosa aqui bom dia olha só a paz que como veste bem meninas pode fazer os pedidos o proberto tamanho mg gg várias cores também olha que linda básica linda 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 continuando aqui na ela moda preciosa olha essas básica baby look temos várias cores a partir só 10 reais não é a partir não meus amores 10 reais no atacado atacado o seu a partir de quantas peças atacado na banca a partir de quatro peças sortidas tá jana e pra envio envio pelo correio é o ônibus de excursão custo por conta do cliente acima de 20 peças sortidas 20 peças sortidas ele já faz o correio envia para todo o brasil a mostrar as cores nem pm gg 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 olha as nossas baby looks de arrasar preciosa olha que luxo baby look linda temos vermelha pode passar filha pode passar olá tem um detalhe aqui da bandeirinha olha que luxo é o cuidado ela moda tá sempre com a plaquinha tem azul royal tem o verde olha as cores que temos a baby look gente variedade mais de 20 cores tem rosa chocolate tem pink olha que luxo vermelha olha aqui pra vocês a variedade de cores todas essas aqui olha o verde tem vários verde cor da moda é aqui ó ela moda então preciosa continuando aqui essa vesti leg maravilhosa com uma faixa aqui na lateral olha várias cores 15 reais olha que tudo de linda olha esse brilho tá jana e viscolar e cada escola é de primeira não é retalho não faz bolinha tá são tamanho mg e gg pagamento somente à vista os horários é a partir das 3 da manhã até as 10 da manhã olha essa vestida aqui não é que linda olha que linda mais compridinha atrás isso aqui é bom olha bem linda mesmo menina e apenas 15 reais pra vocês enviamos pra todo o brasil gente é shopping new bancas fazemos correio é fazer um ponto de discussão as compras acima de 20 peças sortidas aham ai pagamento à vista tá continuando aqui preciosa mais um peste leg a 15 reais olha que linda esse detalhe aqui parte de trás todos vistos lá entra olha que linda peças e a nossa modelo tá aqui vestida no 1 ficou top nossa modelo aqui arrasando vem minha preciosa olha que luxo gente olha veste super bem deixa deixa mostra a parte de trás pra gente ver como é que ficou olha que luxo detalhezinho 15 reais apenas vem pra ela modas fazemos correio transportadora enviamos pra todo o brasil esse luxo pra vocês e é tudo em viscolar e cartagena de primeira qualidade não trabalhamos com retalho não faz bolinha e só trocamos peças com defeito ok continuando aqui minhas amadas na ela moda pra vocês shopping new bancas horário de funcionamento aqui de 3 da manhã né até as 11 às 10 da manhã às 10 mas assim chega final do ano a gente dá um pouco uma mão estendida um pouco no horário é só vestidinho em viscolaicra lindo esse curto tá quanto meu amor esse aqui é 20 20 é pm g g g o longo 25 pm g g g macaquinho viscolaica pm g g g 25 tem a calça pantalona pra aluno é BMG e g g g20 atacado olha que luxo moda milagra tá óbvio lota inglês também performer g g eis g g g g com 18 num. desnovar banheiro Olha só as novidades aqui, preciosas. Tem um vestido um pouco mais curtinho. Segue o nosso Instagram, também tá tudo na modelo, né? O Instagram tá bombando, olha que lindo. Siga o nosso Instagram, né? Elamodas17, que vai estar lá sempre chegando novidades. Toda semana tem novidades. Porque assim, a Jana demora a vir fazer o vídeo, mas no Insta você vai estar sempre atualizado. Todo dia eles postam lá novidades, o que chega ele coloca. Então é bom você seguir o Instagram. As estampas de macaquinho. Adorei. Nossa, que lindo. Olha, aquele macaquinho, ele é até o... Depois do joelho, né? Ah, sim, é o pantacu. É, o pantacu, gente. Agora, como ela mostrou, porque lá a gente pensa que é longo. Não, não, ele é pantacu, adorei. Foi bom você ter pego ele, que ele fica até ali, a gente não dá pra ver no vídeo. Tem várias estampas, tá, pessoal? Mostra. Adorei, menina. Esse aí tá quanto? Esse é 25. 25 reais, olha. Gente, modinha linda. Pra você revender a oportunidade, peças a partir de 10 reais, 15 reais. Calça pantalona também, gente. Olha que linda. A pantalona também a gente usa muito, ó. Tem uma sala e marinha. Bem linda, com as basiquinhas. Forma um conjunto barato. Ela tá quanto? Essa tá 20, a tacada. 20, com a blusinha 10, 30 reais, já um, perfeito. E veste em qualquer lugar. Vai pra qualquer lugar. Bacana, bacana. Bacana, bacana. Várias cores também, né? Conhecer a gente. Isso. Ela Confecções, enviamos pra todo o Brasil. Moda basiquinha, aquela que dá pra você revender bem. Então, é oportunidade. Você que quer empreender, enviamos pra todo o Brasil. Pega o zap aqui na descrição do vídeo. Vem pra Ela Moda. Segue também o Instagram. Eu adoro. Eu adoro no Insta, porque lá a gente vai acompanhando a evolução. Aí chegou novos modelos, a Jana não veio, mas vocês estão acompanhando lá. Então, se segue lá o Instagram. Shopping New Banca, Rua X, 224. Setor B, amarelo, corredor 2. A banca, 2073. Chama, chama pra moda. Venha, venha, venha. Tô aqui te esperando. Vem. Beijo, beijo. Olha só, preciosa. Essas baby look lindas. Que a Jana também tem aqui na Ela Modas. Ela Moda arrebentou. Pra vocês que também as meninas são moda evangélica. Olha essas blusinhas. Que linda. 15 reais, menina. Tem mais outras frases. É que, na verdade, eu tô sem a foto dela. Eu tô sem elas, porque elas vão chegar na fabricação. Só que tem outros dizeres de evangélicos muito bacanas. É, ela moda pra vocês. Pode chamar no zap, que enviamos pra todo o Brasil. Essa modinha pra vocês, tá? M, G e GG. 15 reais. 15 reais. Olha que luxo. Segue lá no Instagram. Vocês vão ver várias novidades também. Em blusinhas assim. É evangélica, tá? Ela Modas.